Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nilda Araújo e no vídeo de hoje eu trago 3 ideias de lembrancinha pra vocês. E se vocês já gostaram dessa ideia, eu peço que vocês dêem um joia, compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no meu canal e segue o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto